Tem fatia indiana no Receita de Família do APTV? Uma delícia! Anote! Receita de Família. Oferecimento Líder Alimentos. Alimentando gerações. Olá pessoal de casa! Oi Vânia, tudo bem? Eu sou a Aléa Souza, chefe de cozinha e hoje estou aqui no Receita de Família e vou ensinar a vocês a receita muito gostosa de fatia indiana. Essa receita é bem tradicional. Aqui no Brasil nós acrescentamos o recheio de leite condensado. O custo dessa receita é de mais ou menos 35 reais e rende muito bem. Para fazer essa receita de fatia indiana, tome nota dos ingredientes. Fatia indiana. Ingredientes para a massa. 250 gramas de açúcar refinado, 200 gramas de margarina sem sal, 12 ovos, 250 gramas de farinha de rosca, uma colher de sopa de canela em pó, meia colher de sopa de fermento em pó. A receita de hoje vai ficar deliciosa. E você, anotou os ingredientes? Ótimo! Mas antes da Aléa começar, eu vou lembrar a nossa dica especial para você deixar tudo mais gostoso, com muita economia. É simples. Basta passar no Extra. O Extra tem tudo para você preparar as receitas que a gente apresenta aqui. Tem as marcas que você gosta, muita qualidade e uma variedade incrível. E a novidade é que o Extra está comemorando aniversário. É mais um motivo para você aproveitar. O que já é barato, fica mais barato ainda. E tem também uma promoção especial de aniversário. Aproveite! Você merece a maior festa de ofertas do Brasil. Você merece um Extra. E segue a nossa receita, a Fatinha Indiana. Léia, é com você! Agora nós vamos preparar a massa. Primeiro, vamos bater as claras em neve. Bom, gente, bati das claras em neve. Vou reservar. E no mesmo bol da batedeira, vou colocar margarina. Açúcar. E vou bater por mais ou menos 5 minutos. Bom, gente, o creme esbranquiçado agora. A gente vai ligar a batedeira novamente e vai acrescentar as gemas uma a uma. Bom, gente, agora vamos acrescentar a farinha de rosca, a canela em pó e o fermento. E bater mais um pouquinho. Agora, a gente vai misturar as claras em neve. Misturar aos poucos, sem bater. Pra que essa massa fique airada. E ela vai ficar bem macia. Olha que massa bonita. Mais um pouquinho de clara. Aos poucos mesmo, tá? Essa massa rende uma assadeira de 45. Aqui eu vou usar duas pra ficar mais fácil pra montar o bolo. Pra vocês verem. Essa massa, ela tem que ser farinha de rosca, gente. Não pode substituir por farinha de trigo. E fica deliciosa. A massa com as claras em neve, ela fica mais airada, entrar na massa. E vai dar leveza nessa massa. Terminado aqui, gente, Nós vamos usar a assadeira untada e com papel manteiga. Vamos dividir essa massa em duas. Assim, vocês não precisam cortar a massa. Espalha. E agora nós vamos levar ao forno a pré-aquecido, 180 graus. Por mais ou menos 35 minutos. Ingredientes para o recheio. 10 gemas peneiradas, 5 latas de leite condensado, 15 gramas de margarina. Para decorar, canela em pó e canela em pau. Vamos começar o nosso recheio. Vamos colocar na panela 5 latas de leite condensado. A margarina. E as nossas gemas peneiradas. Agora, nós vamos mexer por aproximadamente uns 10, 15 minutinhos. Até formar um creme que você pode também utilizar em outros bolos. Ele tem a consistência de um brigadeiro branco. E aí você pode variar esse recheio. Pode colocar nozes também. Vai ficar delicioso. E agora é só mexer até dar o ponto de brigadeiro mole. Massa pronta. O recheio pronto. Vou mostrar para vocês a consistência dele. Olha que coisa maravilhosa. Olha aqui, gente. Prontinho. Agora, a Vânia vai dar um recadinho para vocês e logo após a gente monta a nossa fatia indiana. Que tal ter o melhor da fruta na sua mesa? Conheça a nova linha de néctar de frutas da Líder Alimentos. O NEC FRUIT. São vários sabores deliciosos. Laranja, manga, uva, maracujá e pêssego. O NEC FRUIT é refrescante e ideal para qualquer hora do dia. Seja no café da manhã ou para acompanhar o seu almoço, o seu jantar em família e até aquele lanchinho gostoso da tarde ou da noite, viu? NEC FRUIT contribui para uma alimentação saudável, pois contém o melhor da fruta. NEC FRUIT, um produto Líder Alimentos. Há 35 anos, alimentando gerações. É delicioso, esse eu recomendo. Hum, gostoso demais! Agora voltamos aqui com a nossa fatia. Aqui eu tenho metade da receita. Tem sempre que trabalhar com ela fria. Então a gente vai tirar o papel manteiga daqui. Super fácil de manusear. Nós vamos cortar aqui. E vamos lá na nossa montagem. Vamos espalhar uma camada generosa de recheio. Ela é bem rústica, mas é muito saborosa. A gente espalha o recheio bem. E vamos colocar a outra parte. E vamos colocar a cobertura. Se você quiser usar a espátula, você pode. Se não, com a própria colher, você consegue espalhar esse creme. Agora a gente vai finalizar com canela em pó, polvilhada. Pode fazer uma graça no prato também, fica legal. E uma canela em pó. E está pronta a nossa receita. Bom, gente, receita pronta agora. Chegou a hora boa, que é provar. Hum, uma delícia. Lá na Índia, eles provam a fatia indiana com o chai. Aqui no Brasil, eu vou saborear a minha fatia indiana com o neck frutti. Uma delícia. Beijo. Até a próxima. Tchau, Vânia.